Chave virada, mas ainda jogadores falam a respeito do jogo diante do Campinense e o técnico também do Sampaio Correa, Edson Medeiros, faz uma pontuação aqui no canal, Laércio Costa, narrador. O time já se prepara para o jogo diante do Motoclube e o Papão do Norte, Marcinho, deve mexer no time e mudar o esquema de jogo para o confronto diante do Sampaio no Superclássico de domingo. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, se ainda não for inscrito, não custa nada. Seu dedinho está bem pertinho aí, só acione. E aí você pode fazer seus comentários. Acione o sininho também para ser notificado dos conteúdos. Deixe o seu like, é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e faça os seus comentários, porque ainda hoje eu vou trazer o conteúdo do Fala Galera. Então, principalmente, para nós, é importante a tua participação. Nós até aqui no canal estamos trazendo uma enquete, excepcionalmente para o Sampaio Corrêa, que vai seguir na temporada. O Sampaio Corrêa já está preparado para a Série B do Campeonato Brasileiro? A pesquisa está lá, você pode entrar no Guia da Comunidade e você pode dar a sua opinião. Obviamente que a minha eu tenho. Eu acho que eu ainda não falta muita coisa ainda para o Sampaio Corrêa chegar minimamente ao nível do ano passado. Está ruim, está feia a coisa, porque está faltando pontaria no Sampaio Corrêa. Ficou mais uma vez nítido ontem, quando nós acompanhamos o jogo diante do Campinense. Sampaio com volume de jogo, mandou no jogo o tempo todo e quase se complica, porque o Campinense achou um gol, teve uma bola também que explodiu no travessão, o goleirão Luiz Daniel completamente batido naquele momento, mas algumas peças foram bem encaixadas no Sampaio Corrêa. Creio que o enquadramento do meio de campo está quase chegando lá. A entrada do Varley foi muito boa. Eu acho que o que falta mesmo é o que já falamos aqui várias vezes, a sequência de jogos para esse jogador. Dando a sequência aí o Sampaio Corrêa, dando uma ajustada laterais, talvez até mesmo no meio da zaga ali o Sampaio tem que estar mais atento ali, de repente tem um jogador, e eu acho que o Godoy não está passando uma boa fase, um bom momento, acho que tem que dar um descanso, pode ser até um desgaste mesmo, até mental para o jogador, isso acontece muito. dar um descanso, deixa alguns jogos fora, depois retorna para o time, porque o jogador precisa, ele não é máquina, ele precisa de um descanso, descanso físico, descanso mental, vai ali, só trabalha, treinamento leve, para ele poder se reorganizar, repor as energias, se recarregar, para voltar no ápice da sua forma, que a gente sabe que vai ser um jogador muito importante para o Sampaio Corrêa nesse campeonato brasileiro, Série B, que vem pela frente, nesse ano do centenário, que o Sampaio Corrêa continua devendo muito para o seu torcedor, então tudo isso, essa configuração, a gente tem observado, esperamos também que o Sampaio observe, nesse momento, as peças que estão rendendo, as peças que não estão rendendo, aliás, o Sampaio tem, tudo isso, o Sampaio tem a estatística desses jogadores, então por que não dá uma olhadinha com mais critério, e aí não submete ao jogador, em algum momento, em situações até, eu diria, mesmo vexatórias, porque acho que você tem que ter, como o Sampaio Corrêa tem tudo anotado, toda a estatística de todos os jogadores, desempenho dos jogadores, durante uma partida, eu creio que isso tudo o Evaristo Pisa vai observar nesse momento, é importante isso. Então, o Sampaio Corrêa, ontem, galera, diante do Campinense, para pontuar aqui, a gente fechar essa parada da Copa do Nordeste, pela Bolívia querida, o Sampaio Corrêa, o Luiz Daniel, ele falou a respeito do jogo, logicamente que não gostando daquilo que aconteceu, mas vamos trazer o Luiz Daniel aqui. Os resultados não vieram, a gente treinou, trabalhou, se dedicou, se doou, infelizmente, nem sempre o melhor vence, foi assim no jogo do Santa Cruz, onde a gente fez um grande primeiro tempo e fomos penalizados com um gol no final do primeiro tempo, que acabou desestabilizando um pouco no segundo tempo, e no segundo tempo tomamos um gol muito cedo, hoje tivemos chances claras de gol no primeiro e no segundo tempo, não fizemos, tomamos de novo, é aprender com os erros, a gente está pecando muito na questão da hora da última finalização, estamos errando bastante, mas é levantar a cabeça, treinar, melhorar para o segundo turno do Campeonato Maranhense. Esse é o ponto, o problema é aí, o Sampaio não pode desperdiçar tantas oportunidades que chegam para o Sampaio, tem que jogar a bola para dentro, tem torcedor dizendo, o presidente do Sampaio Corrêa não fala, presidente, se manifeste aí, está na hora de falar, o torcedor está incomodado, e eu não estou dizendo de torcedor que faz baderna não, estou dizendo do torcedor que verdadeiramente vai para o campo todo tempo, torcedor que está lá, torcidas do Sampaio Corrêa, fiel, torcedores fiéis do Sampaio, estão reclamando, ele quer ouvir o nosso presidente, o nosso presidente não está falando, então está na hora do presidente falar, a gente quer ouvir, por que ele está calado? E o Sampaio sendo desclassificado, a gente sabe que houve a mudança do treinador, mas é pouco, presidente, eles querem lhe ouvir, nós queremos lhe ouvir, então está na hora do presidente do Sampaio Corrêa também falar. E o Pimenta, vai falar, Pimentinha, fez mais um grande jogo, mas também não fez as melhores escolhas em determinados momentos do jogo, fala aí, Pimentinha. É ter calma, é repensar as coisas, eu acho que é rever os planos que a gente tem para esse ano, porque a gente tem uma série bem difícil por vir, mas primeiro a gente tem um estadual para resolver, a gente sabe que acabou o ranking, acabou tudo, então a gente precisa no domingo dar uma resposta para o nosso torcedor, a gente sabe que esse pouco torcedor que vem aqui é o torcedor fiel, é o que cobra, é o que vem em todos os jogos, mesmo sendo pouco, mas é o que vem em todos os jogos, a gente tem que ter respeito por eles, eu acho que com certeza a gente vai dar uma resposta aí, eu sei que para eles. O que você acha que deu errado? O que está acontecendo? Não está tão errado, também não está tão certo, eu acho que a gente tem um meio termo ali, porque a gente teve uma troca de comando hoje, então a gente queira ou não queira, agora vai ter que pegar um novo trabalho, um novo ritmo, tivemos uma troca de comando no começo do ano também, saiu o Léo, entrou o Felipe, a gente teve outra adaptação para o último jogo, chegou os jogadores novos, por isso que eu falei, a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter cautela, tem um trabalho por aí, tem outros times que também estão sofrendo da mesma forma por isso, a gente tem que ter cautela, mas a gente tem que saber, que é um time grande, que é um time que está na Série B, que é o ano do setenário, a gente não quer passar vergonha, eu fui criado aqui desde 2012, tive algumas decepções aqui, mas graças a Deus tive mais glória, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai dar muita glória para o nosso torcedor. Esse é o ídolo do Sampaio Correia, Pimentinha, Piment Show, o Anderson Vanderlan, o Pimentinha, e a gente fica torcendo sempre, primeiro, que se brilhe, porque quando você brilha, o Sampaio Correia vai que vai, vai para um patamar bem mais elevado, e lógico, desde 2012, hoje ele tem um carinho especial, não só do torcedor do Sampaio, mas o respeito de todos os torcedores, do futebol do estado do Maranhão, e o nosso respeito também, por tudo aquilo que o Pimentinha faz, pelo show que ele proporciona para a torcida, e por isso que a gente pede a presença do torcedor sempre no estádio, o artista que faz o espetáculo, ele gosta de ver a plateia, ver o torcedor vibrando, as bandeiras e banderolas agitadas, cara, isso é tão bonito, tão lindo ver um estádio dessa forma, e tão decepcionante ver o estádio do porte do Castelão, gigante, com aquelas cadeiras todas vazias, um monte delas, então, acho que o torcedor está na hora, está na hora de vestir essa camisa, está na hora de verdadeiramente ir para o Castelão, temos agora o Super Clássico, com as duas grandes, grandes do estado do Maranhão, então, essa é a hora, torcedor, vamos lá. Vamos ouvir o Edson Medeiros, que comandou o Sampaio Correia na Copa São Paulo de Futebol Juniores, também com a impressão que ele teve, exatamente do jogo, aqui no canal Lássico Costa Narrador, falou em coletiva ontem, então, vamos lá, com o Edson Medeiros, que comandou o Sampaio Correia. A gente tentou o máximo possível passar pela defesa deles, de todas as formas, no primeiro tempo tivemos um volume muito alto de jogo, mas, infelizmente, a vitória não veio. O time está eliminado da Copa do Nordeste? Sim, mas ainda temos jogos contra o Motto no final de semana, temos mais uma jogada da Copa do Nordeste, vamos continuar trabalhando. Trabalhar muito. Eu não acho o Sampaio Correia ruim, galera, eu acho que as peças estão sendo colocadas de uma forma errada no time. Então, se você conseguir encaixar, se o Pisa fizer uma leitura legal, e ver que o meio de campo do Sampaio Correia, o meio até deu uma melhorada, o time foi para cima do Campinense, não sei se o Campinense hoje seria uma referência para a gente estar falando aqui, porque também está eliminado da Copa do Nordeste, então, o Sampaio tem que ter muito cuidado. O Sampaio, claro que vai ter peças que vão chegar, outras vão sair, que as que não renderam e tiveram as oportunidades, sim, elas podem deixar o time, mas que as outras que venham para o Sampaio Correia sejam peças de qualidade, porque mesmo não tendo o Grêmio, o Bahia, não tendo o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, mas nós sabemos que os que estão aí vêm babando, vêm para cima, vêm buscar, o esporte está aí, o Ceará chegou, o Ceará chegou, então, se o Ceará chegou e vai brincar de novo para ascender de novo a elite do futebol nacional, esporte, Ceará, Sampaio Correia, o que mais está por aí? Tem um monte de time que espera retornar a Série A do Campeonato Brasileiro, e o Sampaio espera chegar à elite do futebol nacional no ano do seu centenário, então, essa é a resposta que o Sampaio Correia precisa dar aí para o seu torcedor. Então, galera, é isso aí, Sampaio Correia hoje, o departamento de imprensa de Sampaio anunciou que hoje terá uma coletiva com o lateral Alisson, também com o técnico, finalmente, com o técnico Evaristo Pisa, será uma coletiva hoje, treinamento com portões abertos para a imprensa, trazendo aí essa coletiva, desses que citamos aqui, o Alisson e também o professor Evaristo, vamos ver o que o professor Evaristo vai dizer agora, já que na primeira coletiva que ele deu, que foi a coletiva só para a imprensa do Sampaio Correia, assessoria de imprensa, que disponibilizou nas suas redes e que a gente acabou pegando uma carona e trazendo também aqui no canal, e todos os veículos também pegaram essa carona. Então, vamos hoje ver o que é que vai dizer o professor Evaristo Pisa, qual a impressão verdadeiramente que ele teve, mas com as nossas perguntas, daquilo que ele espera, enfim, se esse time dá para essas peças que estão aí serem aproveitadas para o Campeonato Brasileiro, não sei se ele vai falar sobre isso não, mas a gente, vamos aguardar, é melhor a gente aguardar. O professor, então, Edson Medeiros falou, deu o seu recadinho, ah, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, galera, que é o seguinte, cadê? A pesquisa que eu estou falando, o Canal LCL está fazendo uma pesquisa, então, você que é nosso seguidor, você que já está inscrito aqui no canal, você pode ir lá na comunidade e fazer essa pesquisa que a gente está fazendo. São Pai Corrido está preparado para a Série B de 2023? Sim, 26%, não, 74%, foram 270 pessoas que voltaram até agora com 13 comentários, que posteriormente nós vamos colocar os comentários aqui dos torcedores. 13, 36 pessoas, marcaram como gostei, marque também lá, porque é importante sempre o seu gostei para nós aqui no canal LCL. Vamos ficar de olho no Sampaio Corrêa, nos trabalhos de hoje, e agora o foco também nessa semifinal do Campeonato Maranhense, já que para o Sampaio Corrêa acabou, a Copa do Brasil acabou também, a Copa do Nordeste, embora ainda tenha um jogo diante do Sergipe, apenas para cumprir tabela no estádio Batistão, lá em Aracaju. É isso aí, minha galera, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é importante, compartilhe e deixe os seus comentários para o Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.